Fala pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje, gente, eu vou fazer um vídeo aqui numa loja, né pessoal? Eu vou fazer algumas compras aqui de alguns doces bem estranhos aqui que eu vou provar com vocês, viu pessoal? Eu vou fazer um vídeo comprando, eu vou fazer um vídeo experimentando, se não der para fazer um vídeo experimentado em uma parte, eu faço uma parte 2. E pessoal, eu só não vim gravar aqui uns doces estranhos, eu vim também mostrar aqui que nessa loja que eu fui tem uma sessão de plantas. Aqui ó pessoal, eu só não vim gravar doces não, eu vim também gravar plantas aqui, também tem a sessão de plantas, tem uns estranhos aqui ó. Tem a sessão que parece que é uma terra, alguma coisa aqui, tem drenagem aqui, ah, isso aqui é de drenagem ó. E olha aqui, tem muita coisa verde, tem essa planta aqui que ela é muito bonita, foi subindo aqui, tem uns negocinho aqui, ó pessoal. Tem aqui também uns patinhos aqui, tem uns patinhos aqui, e tem uma sessão muito bonita aqui, tá vendo ó pessoal? Pessoal, e aqui eu acho uma sessão que tem sementes ó. Vamos ver aqui primeiro ó, aqui tem uma abóbora, maranhão, orégano. Orégano é bom ó pessoal, anis ou erva doce. Erva doce eu já tenho, 11 horas que eu gostei. Tomate, cereja, isso aqui ó, olha aqui pessoal, funcho ou erva doce. É, tem também brócolis de cabeça, morango, que eu vou até pegar um aqui ó. Peguei pessoal, morango rouge. Peguei, vou, não, alface lisa pessoal. Posso pegar né, também, pegar um alface lisa. Estragão, acho que eu não quero não. Ó pessoal, machixe ó. Aqui ó pessoal, já peguei esse aqui. Machixe, acho que eu não vou pegar não, porque eu já tenho usado no terreno. Mas eu acho que eu vou pegar sim pessoal, porque machixe, ele dura mais ou menos um ano. Aí, dessa hora aí, se o tempo ficar seco também, eu já tenho um machixe aqui né pessoal. Então vamos pegar já. Melancia também eu quero. Olha aqui pessoal, que bom. Alface roxa, acho que não pessoal. Almeirão, almeirão, não, já tem lá no terreno. Ah, aqui pessoal, abóbora exposição, ó pessoal. Olha isso, que legal também. Vou pegar uma abóbora. Olha aqui, pimenta de cheiro, ó. Olha, esse aqui é pimenta. Não, esse aqui é pimenta de chaveiro de bispo. Vou pegar também pessoal, bem legal. Pimenta bico. Acho que eu vou pegar também. Ó pessoal, olha isso ó, pimenta de cheiro. Pimenta bico, acho que eu vou pegar também, viu pessoal. E essa aqui ó, foi a nossa compra de sementes. Olha isso ó pessoal. É, provavelmente nessa aqui ó, eu peguei essa aqui né pessoal. E provavelmente nesse vídeo eu vou mostrar mais sobre as plantas. E eu vou, talvez em outro vídeo vai ter uma parte 2 que eu mostro sobre os doces, viu pessoal. Aqui tem muita coisa de planta que eu posso mostrar para vocês. Olha isso pessoal. Se vocês quiserem uma parte 2, comentem muito aí nos comentários, viu pessoal. Que eu quero ver. E essa aqui foi nossa, nossa compra aqui de sementes, viu pessoal. Sementes é muito bom, tem um caso. Olha ele aqui. Que que é isso aqui ó pessoal, uma coisa muito bonita. Giraçóis é falso, mas é bonito também. Não é, não é, ou não, isso aqui é falso. Olha aqui, tem muita coisa florida, muita coisa bonita aqui. Tem até samambaia, olha isso aqui pessoal. Olha isso. Samambaia para lá e para cá. Uma flor aqui, que isso aqui parece que já... Não, isso aqui é de mentira também. Ó, tem uma rosa aqui que eu achei muito bonita também. Também ó pessoal, tem outra seção aqui ó. E eu vou mostrar outra seção ali, que ela é muito boa também. Que eu gosto muito dela. E olha aqui pessoal, para vocês forem ó. Tem muitas flores aqui, tá vendo ó. Eu gostei muito dessa aqui também, tá vendo ó pessoal. E ela é muito legal. E olha aqui. Aí eu vou nessa seção aqui, que tem muita planta variada aqui. Muita flor, muita coisa legal. Olha isso ó pessoal. Essas samambaias falsas aqui. É falso, mas é uma plantinha muito bonita. Essa aqui já é de verdade, tá vendo ó pessoal. Olha isso ó. Isso aqui parece uns cactos, algumas coisas assim. Olha isso ó pessoal. Olha aí. Algum cacto, alguma coisa assim. Tá vendo que parece uma fã. Não é legal não. Aí aqui ó. Isso aqui ó. Já é um, como é que se chama, suculenta. Suculenta é uma planta muito bonita. Também, olha isso. Tem esse vasinho de flor. Tem essas flores aqui. Só que essas aqui é de verdade. Essa aqui é de verdade também. Só que essas aqui morreram, tá vendo ó pessoal. Já tá faltando água, alguma coisa assim. Aqui também, olha pessoal. Olha que pássaro bonito, olha pessoal. Olha isso ó. Bonito, olha que pássaro né. Olha isso. Tem uns cactos. Algumas plantas bem bonitas aqui. E tem essa aqui ó. Que tá numa pedra colorida. E tá muito bonita aqui né pessoal. Olha isso ó. Tem algumas plantas aqui. Nossas sementes. Aqui tem umas terras. Olha só que elas já é adubadas. Porque ajuda muito nas plantas. Tem essas pedrinhas coloridas. É, isso aqui é uma pedrinha mesmo. Achei que fosse terra. Ah, isso aqui já é areia colorida hein pessoal. Passou dos limites hein. Olha aqui ó. Os samambaias. Aqui tem muita terra mesmo. Essa aqui ó. Tem umas madeirinhas. Pra ajudar as plantas a ficarem mais bonitas. Um canteirinho. Imagina ó. Essas pedrinhas. R$39. Tá bem barato. O saco desse tamanho de terra. De madeira né pessoal. Tem muita coisa aqui. Mas esse foi o vídeo de hoje. Tá bom pessoal. Até outro vídeo. É. Até o vídeo. Deu. É. Deu. Como é que chama pessoal. Comprando doces estranhos. Até outro vídeo. Até esse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. As notificações. E até outro vídeo. Tá bom pessoal. Tchau. Tchau.